Pessoal, nós estamos aqui próximo de Montes Claros, aqui a gente chama de Pentáulia. É a região que abastece Montes Claros com produtos sem veneno, agroecológicos. Nós estamos aqui na plantação de murango. O Lula está ali, o pessoal está explicando para ele como é que funciona. Vocês estão vendo esses plásticos. Aqui é o canteiro do murango e esse canteiro é cercado por esses plásticos. Aqui é feito via gotejamento, então a água vem, vai gotejando aqui a terra e de dia evapora. Quando evapora, ele vai parar no plástico e à noite, com o resfriamento, vamos dizer assim, chove de novo no murango. Então nós gastamos pouca água na região do semiárido. O murango é completamente sem agrotóxico e assim são feitos também com outros produtos. E queremos ver novamente o fortalecimento dessa agricultura. Esses produtos são vendidos em Montes Claros. Uma feira que o mandato também ajudou, nós colocamos lá cerca de 50 barracas e eles levam o produto. Essa feira tem sido um sucesso que o Montes Claros visitam lá 3, 4 mil pessoas toda semana. Então é uma contribuição também que o mandato, junto com o governo Pimentel, através da seda do professor Neivaldo, estamos fazendo. Estamos recuperando as nascentes também nessa região, uma região montanhosa e Montes Claros está mais abaixo. Então ela é a região que abastece Montes Claros e outras cidades e municípios aqui de perto. Tchau.